Ei, não estava a te esperar para eu chegar na casa para falar uma boa Mas ainda bom que eu tinha aqui em mim Por isso eu me te escrevi para essa carta A não tentar tudo para salvar a nossa relação Tentar, tentar, tanto falar, mas quis dar nada É melhor não aceitar que nunca te te dar Eu acho o da best Beijinho, Zinés Fiz, pai, don't reprint Tanto bom me tratam Pouca creio, vi, vi Sou ta goza comi, comi Indesão, creio, pa vou ficar O que não tinha já te pedido, pedido Para te esconder o que vou te sentir Para te esconder e discutir-me em mim Jo, pa vou parar, jo, pa vou parar, yeah Para fazer goza e pute blame em mim Jo, pa vou parar, jo, pa vou parar, yeah Para, a gente tem para tentar Para, para, para Para, a gente tem para de amar Para, para, para Maneira que eu vou creio para não ficar Que te dará, que te dará Maneira que eu vou creio tratam Que te dará, que te dará, que te dará Que te dará, que te dará, que te dará Que te dará, que te dará Bota, te dará Late te dará, que te dará Maneira que eu vou creio heart Maneira que eu te compreende Se eu não acredito falar Eu não sei dar o tempo de fazer Mas eu não parei Eu não parei, eu não parei Eu não parei, eu não parei Eu não parei, eu não parei Que te dará, que te dará Que te dará, que te dará Mano que eu não compreende Eu não sei dar o tempo de fazer Mãe eras equivocas pagts na cara Que te dará, que te dará Mano que eu não parei Que te dará, que te dará, que te dará Que te dará, que te dará Não, que te dará, que te dará Tindará, tindará